Covid-19, mais conhecido por coronavírus, são vírus que causam infecções respiratórias. Como se transmitem? Transmitem-se a partir de lutículas do salívar, próximo tom, aperto de mão, objetos contaminados. Como podemos se prevenir? Podemos nos prevenir lavando as mãos com água e sabão e desacetar por álcool gel, tapar a boca e o nariz quando podemos aderir ou espirrar com alto braço, evitar aglomerações se estivemos doentes, manter a casa sempre limpa e evitar compartilhar objetos pessoais. Papais e mamães, não têm de casa, cuidem-nos. Um conselho do Ministério do Interior, Governo de Angola.